E aí pessoal, tudo bem seu vídeo novamente? Canal 79, eu sou o Carlos Cambara e hoje vamos falar de um mangá muito legal, já tá indo aí pro seu número 2 mas vou trazer o número 1, tá atrasado, eu sei pra falar sobre isso mas o mangá desse vídeo é Bestiários do Masasuni Kakizaki bem legal, autor aí de Hideout, Green Blood um cara, um mangaka, aliás, muito foda, cara ele é o escritor de Hideout e também do Green Blood então se mais ou menos já conhece e Bestiários segue essa vibe ele mistura coisas do Império Romano, pega todo aquele auge da expansão do Império Romano com criaturas mitológicas, então é o Império Romano invadindo áreas de criaturas mitológicas e posteriormente escravizando-as para lutar em arenas de gladiadores se você conhece Spartacus, sabe o que é um Ludo então quando a gente pega ali na história o Ludo, a gente coloca uma dupla pra treinar e tudo mais criar a sua, ganhar a sua liberdade e tal a gente consegue entender mais ou menos o que o mangá vai tratar que é de relação em meio que familiar, de amizade com também o poder do Império Romano de não deixar a sua grande diversão acabar a gente tem duas duplas aqui nesse mangá que vai fazer a história temos o Talos e o Zeno e o Finn e Durandal mano, é show de bola, é muito legal é um mangá super interessante, leitura rápida e a gente vai ficar embasbacado com cada página com a arte mega foda do Masasune Kakisaki bom, então é isso galera, é um rápido, vale a pena não era ler eu gostei, recomendo demais confiem na minha, esse mangá aí não tá tão caro então dá pra você acompanhar de boa se não me engano são 3 ou 4 volumes lançados no Japão então ali a gente vai ficar rapidinho, certinho o Masasune já falou que não quer alongar então eu mesmo já percebi que ele não é uma história que vai muito longe uma história bem completinha, bem fechada tipo o Green Blood mesmo, você já leu e eu acho que é bem legal também Green Blood é bem bom eu vou até trazer um vídeo falando certinho sobre o Green Blood mas hoje é Bestiários, número 1 então é isso galera, se você gostou desse vídeo dá uma curtida aí mangá muito legal, talvez não o melhor mangá no mercado mas o mangá interessante que eu acho que você vai gostar então é isso, muito obrigado pela sua presença hoje aqui não esqueça do seu like, do seu compartilhamento das indicações para os amigos, ajuda o canal a crescer e se você caiu aqui pela primeira vez se inscreva aí e deixa um oi aí embaixo pra mim saber que você está chegando agora deixa um agradecimento legal, comente e tudo mais então é isso, valeu, muito obrigado, tchau